Fala galera, beleza? Tarampus Music especial pra galera que curte um quadradinho. Essa saveira, o quadrado aqui, top do Lucas, lá de Presidente Prudente. Projeto montado pela Rebolation Sound Car. O Danilo trouxe aqui pra gente gravar. Vamos dar uma olhada que tem nessa saveira aqui dentro primeiro, né? Dá uma olhada, galera. Que som top. Muito bem montado o sistema. Na parte de amplificador, pra tocar os graves, ele tem um MD-1800.1 na versão de 2 ohms. Esse amplificador tá tocando 2ML570S, 12 polegadas, na versão de 4 ohms. Tem um TS-400X4, tocando dois drivers e dois super tweeters. Processador de áudio fazendo todos os ajustes aí do sistema de som. Fonte ProCharger 30A, fazendo a recarga das baterias e também podendo ser ligada aí quando o som tá tocando pra manter as baterias carregadas. Esse carro tem duas baterias, uma original de 60 amperes, mais uma bateria aqui, ó, nessa caixa. Uma bateria de 70 amperes auxiliar. Som bem montado, bem alimentado. Aqui na parte de trás, os dois alto-falantes. ML570S, na versão de 4 ohms. Dois drivers e dois super tweeters pra tocar nessa saveira. E se você quer ver essa saveira aqui tocando no nosso quadro Trump's Music, fica ligado no próximo vídeo. Forte abraço e até lá! E aí E aí E aí E aí